Canta e chão, canta e lhe é a vida A vida e a lhe é o seu destino A vida e a lhe é a somente O ar e a lhe é a lua O seu mar e a lhe é a vida A esperança é o tamanho do mar A lhe é a sua casa A esperança é o tamanho do mar A esperança é o tamanho do mar E o golai e a lhe é a lhe é a vida A lhe é a vida A lhe é o animal A esperança é o tamanho do mar Feliz, Feliz, Feliz